Esse é um galo branco, um galo dos meus pintados, só mais para o lado de branco. O galo está em plena troca de pena. É um galo mais zerado, um metro e cinco. E esse é o sraguinho pintado aí. O sraguinho mais novo que estão chegando. São sraguinho pintado, umas sraguinhas, são seis cabeças. Estão separados aqui porque o galo está trocando pena e eles estão crescendo aí. Então vamos tirar alguns. Vamos ver se dá reprodutor e algumas matrizes. Então esse é mais um lote. Esse galo aqui é um galo erário, galo de cinco anos. Mas muito bom até a produção. Então está aí. Estão comendo milho sorgo. Estão os sraguinhos, os sraguinhos aí juntos. E que Deus seja louvado. Deus é maravilhoso.